Ah, tá no ar, não, não, não! Ah, cuidado, cuidado! Mano, como assim a casa tá girando, velho? Fala, galera! Beleza? Aqui é quem fala o Carlinhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E bom, gente, hoje estamos iniciando o episódio 6 da sala de Drip Craft. Glória a Deus. E seguinte, galerinha, hoje eu quero fazer a coisa mais inusitada do servidor. Basicamente, eu quero fazer uma casa sumir e aparecer simplesmente num piscar de olho. Quê? Como? Cara, vai ser um negócio muito doido que quase ninguém viu na vida. Tá curioso? Então assiste esse vídeo até o final. Vinha, bate em mim aí. Você quer que você quer? Bate em mim pra eu ficar com fome. Deixa eu ver. Tá bom, tá bom. Mas como eu tava dizendo, galera, deixa o seu like aí, mano, porque isso me ajuda demais. Ah, e outra coisa importante, se inscreva aí, mano, porque só quem é inscrito vai receber os vídeos dessa série. Mas agora sem mais enrolações e bora pro vídeo. Bora! Bom, galera, a casa que eu quero fazer sumir e aparecer vai ser essa aqui, ó, que a casa é bem simplinha, então acho que fica mais fácil. Só que eu acho que eu vou tirar esses baúzinhos daqui, ó. Não, isso aqui eu acho que eu vou deixar. Eu quero tirar esses aqui de fora. Eu tenho aqui oito caixas de papelão que o meu irmão me emprestou. E cara, esse negócio que é muito bom pra fazer mudança, olha só. Vem aqui, ó, empapelo todos os baús, aí é só vir e quebrar com a picaretinha. Ah, galera, em off eu terminei aqui nossa casinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, olha só que coisa linda que ficou. Esse cômodo vai ser a sala, aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser meio que um quartinho, né, não sei. E aqui vai ser a garagem, onde eu quero fazer várias máquinas. Já no segundo andar, vai ter o banheiro e os quartos. Ó, aqui vai ser um quarto, aqui vai ser um banheiro e aqui, gente, vai ser o meu quarto gigantesco. E olha só que coisa linda, gente. Só falta decorar, né? Eu quero fazer um vídeo só de decoração, usando aqui os móveis do Miss Square Fist. Olha só, tem balcão, mesinha. Então, comenta aí nos comentários, galera, se vocês querem que eu faça um vídeo de decoração. Mas enfim, ó, esses baúzinhos eu acho que eu vou deixar na garagem. Mano, ó, olha só que da hora. Eita, o que é isso? Eita, galera, curtou o baú no meio? Caraca, borracha. Mais os meus itens. Ah, tá aqui ainda? Bom, acho que é apenas um bug visual. Vamos lá pegar o resto dos baús. Aí, galerinha, a mudança completa. Tá tudo certo? Ó, tá tudo certinho. Eu queria ver se eu acho um item aqui que eu vou precisar, que é o rolamento mecânico. Deve estar em algum desses baús. Ah, tá aqui, galera. Rolamento mecânico. É esse item que vai me permitir fazer a mágica no servidor. Fazer uma casa sumir e aparecer num piscar de olho. Opa! Beleza? E aí, meu querido? Beleza. Ô, mano, eu vim te perguntar aqui essa casa aqui tu pretende usar? Tu pretende fazer o que com ela, velho? Ixi, mano, pior que eu vou usar essa casa, velho. Ah, é que eu queria fazer uma casa aqui por perto, velho. Aí eu vi essa casa e achei que era só tipo um depósito inicial, tá ligado? Galera, o seu foco já tava de olho na minha casinha, velho. Então temos que ser rápido. Mas olha só, galera, consegui fazer aqui o nosso casting de rotação. Então, se eu pegar a letra W, ele vai mostrar o que eu posso fazer com esse item. Então, olha só que legal, galera, se eu colocar slime e construir uma estrutura, eu posso girar qualquer coisa, mano. Então, qual que é o meu plano? Eu quero rotacionar essa casa de cabeça pra baixo pra fazer ela sumir. Cara, vai ser um negócio muito duro, galera. Eu não sei se isso vai funcionar. Ainda vai descobrir isso hoje, nesse episódio. Então, gente, por favor, vai. Deixa o solaco aí. Bom, deixa eu limpar aqui o terreno, né? Que o foco vai querer construir aqui perto. Então, seguinte, galera, pra isso dar certo, eu vou ter que fazer um buracão debaixo da nossa casa. Então, vamos ir aqui e fazer uma picaretinha e uma pazinha nova. Então, deixa eu ver como que eu vou cavar esse negócio, véi. Eu acho que vai ser mais ou menos aqui, ó. Vamos cavar daqui, mais ou menos aqui, galera. Olha só, galera, fiz aqui as marcações, então eu acho que eu preciso cavar uns oito blocos de profundidade. Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cara, vai dar trabalho isso aqui, véi. Mas bora lá. Aí, galerinha, já tô cavando aqui, mano. E eu percebi que eu acho que eu posso usar o veinminer. Deixa eu ver. Tomar cuidado. Ah, moleque, deu certo. Olha só como que é um negócio muito mais prático. Então, gente, basicamente aqui embaixo vai ser o esconderijo da nossa casinha. Vamos tirar também um pouco dessas terras. Eu acho que eu posso usar também o veinminer. deixa eu ver. Aí, ó, deu certo. Aí, ó, perfeito. Bom, deixa eu subir lá em cima pra mim poder ver como que vai funcionar esse Paranauê. Galera, pra vocês entenderem o mecanismo, eu quero fazer dois itens. Que é uma roda dentada e também uma manivela, que é o Handicrack. A roda dentada é um alói e vários botão. Então, né, vem aqui, ó, tem madeira? Tem madeira. Ah, que beleza. Já tem aqui a roda dentada. Tem também aqui o eixo. Então, agora falta aqui a manivela. Deixa eu ver, deixa eu ver. ó, bem fácil de fazer, né? Então, gente, olha só que da hora. Vamos pegar aqui nosso casting de rotação. Vou quebrar mais ou menos aqui, ó, depois eu arrumo o caminho do Elcor. Tá, galera, ó, vamos colocar esse negócio aqui embaixo. Mais ou menos aqui. Aí, ó, perfeito, galera. Agora eu vou ter que passar Super Bond pra colar os bloquinhos. Já vem aqui, ó, pega a Super Cola. Agora pega e coloca qualquer bloco aqui, ó, só pra colar um bloco no outro. Ai, meu Deus, pera lá. Mano, tomara que isso aqui dá certo, galera, porque se der certo, eu vou espantar todo mundo do servidor, vai. Ó, vamos passar cola aqui embaixo também, galera. Passa cola em tudo. E agora é só colar. Bom, galera, agora vamos testar pra ver se vai dar certo. Vamos pegar aqui nosso rolamento mecânico. Colocar nesse bloquinho. Eita, pega e ficou torto. Ficou torto. Gente, será que vai funcionar aqui nosso plano? Vamos colocar aqui a manivela. E deixa eu ver se consigo rotacionar essa casinha. Ai, meu Deus. Ai, tá teleportando aqui o servidor, vai. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que deu certo, galera. Vamos deixar de cabeça pra baixo. Não! Nossa senhora, velho, bugou tudo. Caraca, racha. Vamos voltar ao normal. Pera aí. Foi. Eita lasqueira, velho. Olha o que eu fiz, galera. Dá uma pequena bugada aqui, mas acho que eu posso consertar. Ó, pessoal, pessoal, já olhando aqui. Gente, eu consegui rotacionar nossa casa, velho. Vocês viram? Essas escadas aqui, ó, eu preciso colar todas. Cadê o resto? Será que tá lá embaixo? Ah, tá tudo aqui, ó. Vou rotacionar aqui de novo. Acho que pra ficar melhor, pra vocês poderem enxergar, eu vou subir aqui um pouco com rolamento, né? Com a rodinha. Cara, esse emoji aqui do create é bem legal, galera, mas é bem complicadinho. Agora acho que vai dar certo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Gente, o seu! Olha isso! Olha que legal! Caraca, borracha! Nossa, mas tá grudando esses blocos aqui, ó. Não quero que gruda. Bom, essas coisinhas aqui não grudou, galera. Pra não poder resolver, é só passar super bonde, né? Vai vir aqui, ó. Passa super bonde e cola as escadinhas. Olha só que legal. Aí vem aqui, ó. Passa aqui embaixo e vai colando. Aí, ó. Perfeito. Deixa eu ver se grudou. Aí, ó. Parece que grudou. Agora eu vou fazer com tudo aqui, ó. Passa super bonde aqui também. Aqui. Aí, galerinha, consegui colar todas as partezinhas que não estavam coladas. Então deixa eu ver se agora vai dar certo. Olha isso, gente. Mano, que da hora! Faltou uma escadinha. Pera lá. Mano, tá dando certo, gente. Nem acredito. Mano, se isso aqui não mereceu seu like, galera. Eu não sei mais o que merece, vai. Na moral. Olha as coisas que eu tô fazendo aqui no servidor, vai. Quem que nesse servidor ia ter uma ideia dessa? Ó, uma tocha aqui voando, vai. Nada a ver. Agora vem aqui, ó, e preenche com terras. Acho que é melhor a gente vir aqui, ó. E fazer uma build wind. Aí, ó. Perfeito. Aí coloca de cabeça pra baixo. E agora só preencher com terra. Aí, galerinha, tá quase pronto com a nossa casinha ultra escondida. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cara, que da hora, gente. Olha isso. Tá, gente, ó. Esconde aqui o mecanismo. Então, deixa eu ver se vai dar certo. Ai, tá pegando alguns blocos ainda. Ó, mas deu certo. Mas deu certo. Deixa eu deixar a cabeça pra baixo. Hum, olha só, gente. Eu acho que eu sei como que eu vou resolver esse problema. Cara, o que acabou de acontecer aqui, velho? Segredo, velho. Segredo. Bom, galera, voltando no assunto. Olha só, preciso fazer essa ferramenta que é a Wisher. Pra nós fazer, vai gastar golden plate. E eu não tenho. Mas eu conheço quem tem e quem pode nos ajudar, que é o Dan Rick. Aí, galerinha, tô aqui na base do Dan Rick e como vocês podem ver, ele também tá mexendo com o Create. Olha só que doideira. Ô, Dan Rick. Uhul. Opa, tô ouvindo alguém. Ô, velho, preciso de uma ajuda sua, mano. Ué, diga aí, velho. Ô, vi que você tá mexendo com o Create. Eu queria saber se você pode me ajudar a fazer três itens desse mod. É, pode falar aí. Pode falar, vamos ver, tô com um craftador aqui, hein. Tá, eu preciso de uma Wisher, que é aquela ferramenta lá, tá ligado? Ah, sim, sim. Uma embreagem e uma conexão de redstone. Conexão de redstone, ó. Pera aí, deixa eu craftar rapidinho aqui, ó. Nossa, velho. Obrigado, velho. Vai me salvar muito. Vamos ver se é isso aqui, hein. Não sei se eu craftei certinho, hein. Vamos ver. Já fez já, velho? Ó, é o Molden, é? Isso aqui mesmo, isso aqui mesmo. É o Molden, a arminha de dinheiro. A Wisher. E, por último, isso aqui, né? A embreagem. Deixa eu ver. Nossa, isso aqui mesmo, o Dan Rick. Aí sim, hein. Trouxe teu dinheirinho pra você aqui, ó. 20 conto. Ô, louco. Aí sim, hein. Valeu, bonito. Abraço. Falou. E aí, galerinha, o Dan Rick nos ajudou, mano. E eu consegui fazer os três itens que faltam. Que é a conexão de redstone, a Wisher e também a embreagem. Aí com esses três itens eu posso fazer um negócio mais automático. Porque aqui agora, ó, tá manual. Eu tenho que vir aqui e ficar girando a manivela. Primeiramente, quero configurar aqui com a Wisher pra pegar certinho os blocos que eu quero que pegue. Então, olha só que legal. Gente, se eu mirar num bloco, ele mostra o que ele tá pegando. Então tá com oito. Eu vou deixar com sete. Ó, todos estão com oito. Vamos diminuir pra sete. Sete, sete e sete. Aí, galerinha, eu acho que já tá tudo certo, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, moleque! Olha só que top, gente. Já temos uma casa ultra secreta. Cara, o mais legal é que os itens do meu baú ainda continuam aqui, velho. Olha isso. Bom, agora pra nós poder deixar esse negócio mais automático, vamos quebrar esse mecanismo aqui. Então, olha só. Vamos pegar primeiramente e colocar aqui embaixo a embreagem. Que é esse bloquinho aqui, mano, que vai deixar a casa automática. Vamos colocar aqui também a conexão de redstone. Colocar aqui embaixo. E vou colocar aqui, ó, duas terras. Perfeito. Colocar uma rodinha mais ou menos assim. E agora, a fogueira. E por último, o ventilador. Tá certo, galera. Agora é só ligar na alavanca. Será que vai funcionar, mano? Ah, moleque! Funcionou! Agora pode vir aqui, ó, e tampar tudo esse buraco. Cara, olha só que da hora, galera. Eu quero chamar todo mundo aqui no servidor pra ver minha casa ultra secreta. Bom, quero colocar essa alavanca pra ser mais ou menos... Acho que aqui, gente. Então, a gente vai cavar um buraco aqui. Colocar duas terras. Fazer uma alavanca e ver se vai dar certo. Ó, vamos colocar aqui. Deu certo! Cara, que da hora, galera. Tá tudo sem fio. Olha só, olha só. Ah, moleque! Conseguimos fazer a casa ultra secreta, galera. Então, cara, se eu quiser que a nossa casa fique ali, ó, eu posso deixar. Se eu quiser que não fica nada, eu venho aqui, ativo e consigo sumir com a casa num piscar de olhos. Olha isso, cara! Que negócio doido! Então, galera, trouxe vocês aqui porque eu quero mostrar a minha nova invenção. Ô, louco! Mostra aí pra nós! Então, ó, fica de costas, fica de costas olhando pra mim. Olha pra mim ainda, hein? Não olha pra trás. Calma lá, calma lá. Tá bom, tá bom. Agora vocês podem olhar pra trás. Tcharam! Ué, ué! Calma, calma. Não tinha nada aqui. Tinha sim, velho. Ué, tá entendendo? Ó, vou mostrar de novo, vou mostrar de novo o segredo. Calma. Olha isso. Olha lá, mano! Caraca, maluco! O que que é isso? Deixa entrar, o que acontece. Cara, tu fica em cima dele também? Fica em cima dele, velho. Calma lá. Que da hora! Cuidado, cuidado! Tô louco! Cuidado, tá... Eu vou entrar lá dentro, eu vou entrar lá dentro. Calma aí, calma aí. Cara! Eu quero sair, velho. Tô tendo tontura. Mano, eu não sei o que falar, velho. Eu nunca ia esperar isso no Minecraft, na moral. Quebrei a física do jogo, velho. É, mano! Eu quero saber como é que você fez esse engenhoca aqui. Ah, foi tudo com o mod do Create, velho. Nossa, que da hora! Que legal, mano. Sempre quis uma casa assim também. Então, fica os dois aqui, fica os dois mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó, mais ou menos. Ih, ó a trepe, ó a trepe. Não, não é trepe não, ó. Olha pra mim, olha pra mim. Quando eu falar pra vocês olharem pra trás, vocês olham, beleza? Beleza, beleza. Sim. Tá, ó. Um, dois, três. Olha pra trás. What? Oxi! Pera, pera, como é um cigarrinho? Tem coisa aqui dentro? Tem coisa aqui dentro, velho. Caralho, velho. Não, pera aí, velho. Caralho, caralho, o que você fez? É mágica, velho, é mágica. Não, não, aperta o botão. Lava aquela oi. Ai, meu Deus, pertei. Ó, não vai parar de girar isso aqui, não. Pera, não, vou esconder caso, vou esconder caso. Aí, ó. Caralho, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, isso, velho. Ô, isso aqui é do Krayt, não é, velho? É do Krayt, velho. Caralho. Então, gente, eu trouxe vocês aqui porque eu quero mostrar a minha mágica. Vocês topam? Mágica? Ué, como assim? Ah, virou mais. Por isso que ele tá com esse chapéu de mágica. Ué, esse chapéu é de palhaço? É de mágico? Ah, é de mágico? Entendi. Ué, mas como assim, mágica, velho? Aí vai fazer o quê? Tá, então olha só, presta atenção em mim e olha nos meus olhos. Tá, tô olhando, tô olhando, hein? Aqui, aqui. Esses olhos azuis. Ó, não tirem os olhos de mim. Um, dois, três. Pode olhar pra trás. Ué? 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 Eu fiz a casa subir. Tinha uma casa aqui. Pera, eu tive uma casa aqui? Tinha uma casa aqui. Pera, o quê? Não, 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 pera, 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 pera. Sem certeza aí, eu tenho certeza que tinha uma casa aqui. Ele usou aquele controle remoto. Ele usou aquele que diminui a casa. Cadê a casa? Ah, mas tá aí, procura nos pixels. Sai até isso daqui, velho. Mano, cadê a casa ali? Calma aí, eu vou fazer ela abortar. Calma lá. Vai, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tá me errando, tá me errando! Cuidado, cuidado! Mano, como assim a casa tá girando, velho? Olha isso, que legal, gente. Cadê isso, mano? Vai ficar morrendo. Isso daqui é anti-ladrão, é tipo, tá ligado quando tu vai viajar e tu tem medo de deixar a casa lá? Ele só vira, ó, pronto. Olha lá. Mano, que da hora! Caraca, que top, mano! Mano, que legal! Mano, que da hora! É muito bom, velho. O mais legal foi que eu já vi nesse servidor, mano. Cara, mano, isso daqui ficou incrível, na moral. Nossa, muito top, cara. Ah, não, não, não! Eu vou ficar aqui! Não, 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 não! Deixa o foco ali, deixa o foco ali, vambora, vambora, cara. Não, 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 não! Não, não, não! Sai, sai daqui! Mano, velho, muito bom esse mod, velho, na moral. Parabéns, cara. Bom, galera, fiz aqui a nossa casinha, que é ultra secreta. Eu queria chamar todo mundo pra ver minha casinha, só que a maioria tá gravando, sabe? Mas deu pra chamar bastante gente até, né? Mas, galera, comentem nos comentários o que vocês acharam da nossa casinha que gira e se esconde. Olha só que da hora, cara. Deu trabalho, mas pelo menos valeu a pena. Mas, galera, se você gostou, deixe seu like, mano, e se inscreva no canal pra receber os próximos vídeos dessa série. Mas, sim, meus queridos, eu ficando por aqui, um grande abraço e falou! Tchau! 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 Tchau!